Rapaz, você que não usa mais, você que está aí nos assistindo nesse momento, né? A Bíblia fala que não precisa ter muito para ajudar alguém, precisa ter amor ao próximo. Não adianta pregar e não viver a palavra. Você tem que ser verdadeiro, você tem que ser fiel com Deus. Você não vai levar nada dessa terra. Não adianta você receber aplausos. Quem merece aplausos é Deus. Não quer dizer para você que tem coberta, alimento, né? Nós temos um projeto há três anos levando marmita para os moradores de rua, pessoal, né? Eles não têm casa, não têm lugar para morar e você tem. Glorifique a Deus por isso, né? Então, se você tem um guarda-roupa, se você tem travesseiro, se você tem coberta usada, né? Para a gente levar para esse povo, guarda-roupa é para uma família aqui do morro, né? Nesse lugar, nesse bairro de Santa Lida, aqui no morro, ao qual nós fizemos culto aqui na Vozinha. Então, você que está me assistindo, meus queridos, é um trabalho social, um trabalho voluntário, é um trabalho que Jesus ensina, né? Dê comida aos órfãos e às viúvas necessitadas, né? Então, você que está me assistindo, se você quiser entrar em contato conosco, vai estar o telefone aí, né? Que é o 992-16-5976 para doar esse tipo de material, né? Que é calçado, que é coberta, que é travesseiro e que é alimento, né? Entra em contato conosco. Se você precisar de algum vídeo, nós temos muitos vídeos a qual nós fizemos um trabalho social, um trabalho sério, um trabalho direto do coração de Deus ao nosso coração, né? Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa abençoar o teu dia, nessa sexta-feira maravilhosa, hoje temos culto em Balneário Pissarras, né? Na Casa de Oração da Esperança em Cristo, conhecemos a Assembleia de Deus da Esperança em Cristo, né? Na Rua Santa Catarina, faz uma visita, glorifique ao Senhor. A Bíblia fala, onde tiver dois ou três reunidos, lá estarei com eles e arei, e eles comigo. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a sua vida, fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Tá, deixa eu rodar o vermelhinho, deixa eu rodar o vermelhinho. Acabou o vermelhinho? Não, tá quase acabado. Tá quase acabado, então, você que tá me assinando, Deus abençoe a tua vida. Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Não rejeite teu irmão, né? Aquele que tá caído, levante. Dê um prato de comida a quem tem fome. Dê um copo com água não quente, né? Nenhum cachorro merece água quente. Dê um copo de água como você fosse beber água, tá bom, pessoal? Deus abençoe a tua vida. Não esqueça, lá em cima, Deus vai cobrar de mim e de você o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Isso daqui é só uma escola, pra você aprender a ser uma pessoa digna, de caráter, verdadeiro e justo com Deus. Nunca esqueça, tudo que você plantar, um dia você vai colher. Seja espinho ou seja fruta para se alimentar. Por isso, Deus abençoe a tua vida, né? Seja um coração bondoso, né? Você não vai ficar mais pobre se ajudar alguém. Você só vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo, amém? Acabou já? Fala tomar um pouquinho. É que nós estamos esperando rodar aí, ó, né? Pra terminar a filmagem, pra não cortar a filmagem, você que tá me assistindo aí.